Tá vendo essa imagem aqui? Faz o seguinte, balance a cabeça pra cima e pra baixo E pro lado e pro outro E veja algo incrível acontecer Não tá vendo? Você parece um retardado Fala, Jogo de Segredores, Skyblazer aqui E galera, hoje estamos bem aqui Pra fazer mais um joguinho aqui do Jogo e Meu Ovo E é isso aí, né? E a gente vai tá fazendo aqui um pisconde com essa galerinha aqui, mano Essa galerinha do mal aqui, né? Fala aí, pessoal Mano, que bagunça Seguinte, vamos já logo dizendo as regras aqui Porque a gente vai fazer esse esconde-esconde sem mais enrolação Que eu já tô insano, mano Já tá como aqui o vídeo Primeiramente, vai ter um pegador E vai ter os participantes que vão tá todos se escondendo As pessoas que foram morrendo pelo pegador Vai voltar aqui pra cima e vai pegar uma espada de netherite Que tá bem aqui dentro desse baúzinho Como vocês podem ver, né, pessoal? Tem uma espada de netherite E a espada principal é essa aqui, ó Espada Seixurge, né, mano? Não sei falar inglês, então deixa esse negócio pra lá Tá todo mundo aqui, entendeu? Ó, pera aí Todo mundo fica bem aqui atrás aqui, ó E vem um de cada vez Eu vou chamar um de cada vez aí Que eu vou ser o último a pegar Porque eu vou ter menos chance de pegar o pegador Então vai o Davizinho ali Aperta o botão pra atirar, mano Se vir o bloco vermelho Você é o pegador, hein Vai, Davi Vai, Davi Vai, Davi Nossa Mano, de sete blocos ele foi o primeiro Vai lá, Davi Vai lá, Davizinho Vai lá, Davizinho Vai lá, Davizinho Bota o bloco no meinho aí, ó Bota o bloco bem aqui no meinho, vai É isso aí, ó Já pegou a bota e o capacete Agora você pula aqui, mano Quando você pular aqui Todo mundo já pode pular lá embaixo, lá E já começar se escondendo Um, dois, três e vai Let's go Let's go Hey, Davi Que esse cara Mano, ele tá demorando muito Ele vai demorar muito ainda, mano Essa parada não é lentinha não É muito pesado É mesmo, né, mano É bom desabilitar o sneak Desabilita o sneak Eu não tô conseguindo achar aqui Daqui a pouco eu desativo Matei dois Nossa, mano Dois, hein Oi, Sky Oi Mentira que você já tem eu só, mano Oh, oh, eu não sei se eu fui aí que te derrubei Mas foi muito seguido Desculpa Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Só tem Sky, galera Não todo mundo mata o Sky Tem eu ainda Tem eu ainda Que isso? Que isso? Ô, mano Pode editar no mudo não, caramba Sai daqui Sai Sai fora Sai 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 daqui Sai daqui Ah, olha Corri de queda Ô, gente Senão pode editar o mudo não, caramba Fiz a maior construção ali Ah, é? Ah, morri Morri, GG Vai primeiro, então, essa Todo mundo fica aqui nesse cantinho Dá a ver como foi o primeiro da partida passada Pode ser o último agora Dois Cadê? Quem vai ser o segundo? Calma aí, mano Ah, não Arthurzinho, PVP Ó, vai Três, dois, um E foi Foi, 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 foi Let's go Let's go, let's go Go, 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 go Eu sei um lugar muito bom Eu sei um lugar muito bom Ah, tá bem aqui, ó É Opções de vídeo Ele fica lá embaixo de campo de visão Aí fica bem ali, ó Mostra É Nome dos jogadores No jogo Ah, tá Pronto, já desativei Aí, desativei aqui também Ô, não vale matar, mano Ô, mano Da onde você tirou isso aqui, ó Da onde você tirou isso aí? Calma que eu vou dar um Pra você Não, não, não Não precisa disso não, mano Não precisa disso não, velho Senão o cara nunca vai matar a gente Ah, velho, não Sai Ah, não, velho Não, filha da puta Não O cara me jogou Mano, o cara me jogou Pra morte, velho Ah, já sei, já sei, já sei Ué Eu morri? Quem matou? Pronto Pronto, pronto, pronto Ó, peguei a espada Tô indo, tô indo Tô indo agora com a espada, hein Vai matar Vai morrer, vai morrer, vai morrer Matei Não era mais fácil Quem foi pego Tirar o capacete? É É Quem foi pego E tira o caçapete Ah, tá, mano Então subiu por aqui, ó Se traíra Cadê ele? Outra coisinha, tá Morreu de queda também Conta, tá Se morreu de queda Já era Tô, tô vendo Ele tá bem ali, ó Já achei Já visitei já Achei ele Não, aí você morreu de queda Já vai visar, galera Exatamente Dez segundos Pra me contar Oito Sete Seis Cinco Ele tá ali em cima Ele tá ali em cima Ali, ó Ali, ó Viu? Eu falei que ele tava ali Desse começo Eu falei que ele tava ali Desse começo Como é que ele Como é que ele conseguiu Chegar ali, mano? Ó, vou falar Vou falar de novo, hein, cara Sem bloco dessa vez Aquele que morreu Ó, aquele que morreu Tira o capacete Pra não ficar embolado Tá bom? Um de cada vez Um de cada vez Um de cada vez Ah, de novo, mano Beleza, hein, mano Todo mundo pronto? Só pula lá, mano Quando você quiser, hein, André E... Foi Let's go Ó, morreu de queda Morreu de queda Também conta, hein Fala, fala Fala, fala Fala, fala Sim, todo mundo com o nick desativado já Tá bom? Pois Eu saí do que Traí de caí Pra não ficar Se ele me der Já sabe, né, isso aí Só tem um pequeno detalhe Não, só tô aqui Não consigo Pô, gente tá ganhando Ai, ai É pra mim não Eu acho Ué, mano Aqui não tem subida Eu não tô preso aqui dentro Eu tô preso aqui dentro Dentro, mano Aqui, ó Aqui, embaixo Calma aí Modo Felipe Neto Pronto Pronto Ninguém viu nada Ah, mano Fiz umas paradas aí, mano Ah, que saco, mano Eu não consigo fazer esse parkour, meu Consegui Ai, eu tô saindo Vai, vai, vai Consegui Consegui, mano Consegui, consegui Consegui, consegui Mano, tem como ficar preso Da boneca assim também, não, mano Ou, se a gente cair aqui A morte não acerta, tá, mano Eu vou ficar aqui Não Morri Mano Eu fiquei meia hora Fazendo parkour, mano Dentro da boneca ali, fi Pra morrer desse jeito Dois mil anos depois Oi, meu chapa Como é que cê tá? Oi, meu chapa Mas então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui A gente fez um Esconde-esconde aqui Bem bagunçado, mano Bem bagunçado mesmo, sabe Morri Galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Falou Vão com Deus É nóis Fui Por que cê tá fazendo risca? Essa doeu Doeu nos meus cinco corações Tchau